Foi enterrado agora, no fim da tarde, o corpo do piloto brasiliense Wellington Faustino, que tinha 41 anos. Ele e outras duas pessoas morreram em um acidente aéreo no Amazonas. A cerimônia do velório, no cemitério de Taguatinga, atrasou por um problema no atestado de óbito. Mas depois da correção, a família pôde prestar as últimas homenagens. Já a queda do avião ocorreu na sexta-feira, mas só hoje cedo, o corpo da vítima do piloto chegou à Brasília. O piloto vivia em Águas Claras, antes de se mudar para Manaus, há quase quatro anos. Lá, ele trabalhava para uma companhia de táxi aéreo. O Wellington era casado, esperava o nascimento da filha Isabelle. A esposa dele está grávida de sete meses. Com a queda do avião, apenas um passageiro conseguiu sobreviver e foi encontrado por indígenas no meio da mata. A aeronave decolou de Tefé e caiu em uma área de difícil acesso, no município de Taguatinga, a mais ou menos três quilômetros do aeródromo da região. As causas do acidente ainda são investigadas pela aeronáutica. A aeronáutica.